Zé do Brega Primeira vez que eu te vi, me apaixonei por você Você não sai do meu pensamento, não consigo te esquecer Primeira vez que eu te vi, me apaixonei por você Você não sai do meu pensamento, não consigo te esquecer Eu estou apaixonado, eu só penso em você Não sei mais o que fazer, se eu chego a perder você Eu estou apaixonado, eu só penso em você Não sei mais o que fazer, se eu chego a perder você Ei, ei, ei menina, vem que eu quero te amar Ei, ei, ei menina, vem não vá me deixar Ei, ei, ei menina, vem que eu quero te amar Ei, ei, ei menina, sem você não posso ficar Zé do Brega e Pampa, você é o melhor do Brega Primeira vez que eu te vi, me apaixonei por você Você não sai do meu pensamento, não consigo te esquecer Primeira vez que eu te vi, me apaixonei por você Você não sai do meu pensamento, não consigo te esquecer Eu estou apaixonado, eu só penso em você Não sei mais o que fazer, se eu chego a perder você Ei, 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 ei menina, vem que eu quero te amar Ei, ei, ei menina, vem não vá me deixar Ei, 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 ei menina, vem que eu quero te amar Ei, ei, ei menina, sem você não posso ficar Ei, ei, ei menina, vem que eu quero te amar Ei, ei, ei menina, vem não vá me deixar Ei, 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 ei menina, vem que eu quero te amar Ei, ei, ei menina, sem você não posso ficar Ei, ei menina, vem que eu quero te amar Essa é mais uma apaixonada, essa vai pra você pedir, segura Mais uma do Zé Dobrega, segura Alô Armazém Paraíba, aquele abraço O que você me fez, não se faz com ninguém O amor vai, o outro vem, pra matar minha paixão O que você fez, não sei se é certo ou errado O que aconteceu, você foi a culpada Na nossa separação Agora você quer voltar, pedindo meu perdão Siga seu caminho, eu não quero não Machucar mais o meu coração Vá, de uma vez, não te quero mais Vá, procura outro rapaz Vá, de uma vez, não te quero mais Vá, por favor, me deixe em paz Vá, de uma vez, não te quero mais O que você me fez, não se faz com ninguém O amor vai, o outro vem, pra matar minha paixão O que você me fez, não sei se é certo ou errado O que aconteceu, você foi a culpada Da nossa separação Agora você quer voltar, pedindo meu perdão Siga seu caminho, eu não quero não Maltratar mais o meu coração Vá, de uma vez, não te quero mais Vá, procura outro rapaz Vá, de uma vez, não te quero mais Vá, por favor, me deixe em paz Vá, de uma vez, não te quero mais Vá, por favor, me deixe em paz Vá, de uma vez, não te quero mais Vá, procura outro rapaz Vá, de uma vez, não te quero mais 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 Não sei mais o que fazer Sem ter você do meu lado É amor, é paixão É amor, é paixão Dentro do meu coração Você é tudo pra mim Foi o amor que eu conheci É a luz do meu viver É tudo o que eu sempre quis É amor, é paixão É amor, é paixão Dentro do meu coração Que amor é esse? Amor melhor do mundo Que amor é esse? Amor maior que tudo Que amor é esse? Amor melhor do mundo Que amor é esse? Amor maior que tudo Alô, casa do bife, aqui no abraço Alô, açougue, bifão, segura aí A primeira vez que eu te vi Eu fiquei apaixonado Não sei mais o que fazer Sem ter você do meu lado É amor, é paixão É amor, é paixão Dentro do meu coração Você é tudo pra mim Foi o amor que eu conheci É amor, é paixão É amor, é paixão É amor, é paixão Dentro do meu coração Que amor é esse? Que amor é esse? É amor melhor do mundo Que amor é esse? Amor maior que tudo Que amor é esse? Amor melhor do mundo Que amor é esse? Amor maior que tudo Que amor é esse? Amor melhor do mundo Que amor é esse? Amor maior que tudo Que amor é esse? Amor melhor do mundo Que amor é esse? Amor maior que tudo Amor maior que tudo Amor maior que tudo Amor maior que tudo Tenta de esquecer Você me deixou Apaixonado Um pouquinho de amor por você Agora não sei Mas o que faço Pra me tentar de esquecer Você É tudo pra mim É a rosa Do meu jardim Vem Pra pertinho de mim Vem amor Não me deixe assim É amor demais É amor demais Eu sinto por você É amor demais É amor demais Não quero te perder É amor demais É amor demais Eu sinto por você É amor demais É amor demais Não quero te perder Essa é mais uma Do Zé do Brega Segura Você me deixou Apaixonado Apaixonado Louquinho de amor por você Agora não sei Mas o que faço Pra me tentar de esquecer Você me deixou Apaixonado Louquinho de amor por você Agora não sei Agora não sei Agora não sei Agora não sei Mas o que faço Pra me tentar de esquecer Você é tudo pra mim É a rosa No meu jardim No meu jardim No meu jardim Vem Vem Vá pertinho de mim Vem amor Não me deixe assim É amor demais É amor demais É amor demais Eu sinto por você É amor demais É amor demais Não quero te perder É amor demais É amor demais Eu sinto por você Eu sinto por você É amor demais É amor demais Não quero te perder Eu sinto por você As mães do Brasil Especialmente Pra minha mãe da Santa Clara Que é um abraço Mãe o que eu sou Eu devo a senhora Nas horas difíceis Que ficou comigo Mãe você é a melhor Mãe do mundo É a melhor de todas É a melhor de todas Mãe do mundo Mãe agradeça a Deus Por ter a senhora Você é tudo pra mim É minha luz divina Mãe eu amo a senhora Mãe eu amo a senhora Minha mãe querida Mãe você é tudo O que eu sempre sonhei Eu sempre te amei Sonhei com você Mãe você é tudo O que eu sempre sonhei Mãe você é tudo Eu sempre te amei Eu sempre sonhei Sonhei com você Eu sempre te amei Mãe você é tudo Mãe você é tudo Mãe você é tudo Mãe você é tudo Mãe eu amo a senhora 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 Eu sempre te amei Eu sempre sonhei Sonhei com você Mãe você é tudo O que eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Sonhei com você Eu sempre te amei Eu sempre sonhei Sonhei com você Eu sempre te amei Um abração a todos os patrocinadores Nesse mais novo trabalho do Zé do Brega Aquele abraço! Alô, Toninho Ferreira! Essa é mais uma do Zé do Brega Ao vivo! A minha vida é viver só sofrendo É viver só bebendo Porque não gosta de mim Hoje eu estou desesperado Estou apaixonado Porque me deixou assim A minha vida é viver só bebendo É viver só sofrendo Porque não gosta de mim Hoje eu estou desesperado Estou apaixonado Porque me deixou assim Hoje eu cheguei na mesa daquele bar Pedi a garçonete Vai dar um cerveja pra mim Hoje eu estou apaixonado Estou desesperado Porque me deixou assim Hoje eu estou desesperado Estou apaixonado Porque me deixou assim Mulher de rua Volte pra mim Mulher de rua Não me deixe aqui Mulher de rua Volte pra mim Mulher de rua Não seja o meu fim Alô Chaga Lá no Campé Seja aquele abraço Viu, irmão A minha vida é viver só sofrendo É viver só bebendo Porque não gosta de mim Hoje eu estou desesperado Estou apaixonado Porque me deixou assim A minha vida é viver só bebendo É viver só sofrendo Porque não gosta de mim Hoje eu não sei mais o que faço Para ter ela em meus braços Porque me deixou assim Hoje eu cheguei na mesa daquele bar Pedi a garçonete Traz uma cerveja pra mim Hoje eu estou desesperado Estou apaixonado Porque me deixou assim Hoje eu estou desesperado Estou apaixonado Porque me deixou assim Mulher de rua Volte pra mim Mulher de rua Não me deixe aqui Mulher de rua Volte pra mim Mulher de rua Não seja o meu fim Zé do Brega e Banda Mulher de rua Mulher de rua Essa música eu fiz em homenagem a Rosa, a mulher do Sr. Antoinho E faleceu no acidente que aconteceu na Santa Clara Essa é especialmente pra você, segura! Foi um dia de sábado naquela avenida Rosa saia bem cedo para o trabalho Com inconsidência, viu o que aconteceu Rosa bateu no veículo, acabou se morrer Rosa bateu no veículo, acabou se morrer Quando seu marido viu aquela cena Em plato de choro ficou desesperado Disse, ô meu Deus, como vou superar A dor que estou sentindo é forte demais A dor que estou sentindo é forte demais Rosa foi morar lá no céu Deixando o seu marido, que é muito fiel Foi morar no paraíso com Deus de Israel Foi morar no paraíso com Deus de Israel Oh Rosa, oh Rosa, minha verdadeira Oh Rosa, minha esposa amiga, minha companheira Oh Rosa, oh Rosa, meu grande amor Oh Rosa, tu és a minha linda flor Especialmente, a galera da Santa Clara, segura! Gabriel, locutor da Santa Clara FM, segura aí, meu irmão! Alô, Cício Lopes! Quando seu marido viu aquela cena Em plato de choro ficou desesperado Disse, ô meu Deus, como vou superar A dor que estou sentindo é forte demais A dor que estou sentindo é forte demais Rosa foi morar lá no céu Deixando o seu marido, que é muito fiel Foi morar no paraíso com Deus de Israel Foi morar no paraíso com Deus de Israel Oh Rosa, oh Rosa, minha verdadeira Oh Rosa, minha esposa amiga, minha companheira Oh Rosa, oh Rosa, meu grande amor Oh Rosa, tu és a minha linda flor Oh Rosa, tu és a minha linda flor Alô, Suárez e Variedade Aquilo abraço, meu irmão Comercial Sorriso Oh Rosa, tu és a minha linda flor Essa é mais uma José do Brega, segura aí Quando eu te conheci Foi por acaso Ela me apaixonei Eu nunca pensei Que esse amor Fosse forte assim Eu jamais pensei Que ia encontrar Um alguém pra mim Ela me disse Que gosta de mim Viver sem ela É tão ruim Ela me disse Que gosta de mim Viver sem ela É tão ruim Como se fosse amor De verdade Que gosta de mim Eu fiquei apaixonado Nunca amei ninguém assim Que fosse amor De verdade Que gosta de mim Eu fiquei apaixonado Nunca amei ninguém assim Alô, Suárez e Variedade Isso é pra você Ela me disse Que gosta de mim Viver sem ela É tão ruim Ela me disse Que gosta de mim Viver sem ela É tão ruim Que fosse amor De verdade Que gosta de mim Eu fiquei apaixonado Nunca amei ninguém assim Se fosse amor De verdade Que gosta de mim Eu fiquei apaixonado Nunca amei ninguém assim Alô, Maurício! Zé do Brega E banda Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Seu fingimento não cabe nas entrelinhas do amor Frases perdidas, sem vida, sem tempo Pensa que aqui é o meu sofrimento O seu olhar não encontra e nem procura os meus Fala-me, joga na cara, diz que seus defeitos me fez te perder Mentira sem fundamento, mentira essa culpa que me faz sofrer Fala pra mim, não importa, quem fecha essa porta é quem mais perdeu Sua decisão demora e quem vai embora pra sempre sou eu O seu olhar não encontra e nem procura os meus E nem procura os meus Deixa destino, faz de conta Me diga logo que se é adeus Admita, não tem volta, se quebrou E não pode, nunca mais, e se ama Fala-me, joga na cara, diz que seus defeitos me fez te perder Mentira sem fundamento, mentira essa culpa que me faz sofrer Fala pra mim, não importa, quem fecha essa porta é quem mais perdeu Sua decisão demora e quem vai embora pra sempre sou eu Zé, tu prega e banda Fala pra mim, joga na cara, diz que seus defeitos me fez te perder Fala pra mim, joga na cara, diz que seus defeitos me fez te perder A Cama de hoje eu atendo com muito amor A carta romântica que uma ouvinte mandou Manchada com o seu batom que você beijou Como fosse nesta boca desse louco todo Se você estiver me ouvindo agora Ligue dizendo onde é que você mora Sinceramente eu preciso conhecer Esta ouvinte que dá dor me faz sofrer Sendo brega e bolsa Pensei que me ama e eu nem conheço As cartas que ela me manda não tem endereço Ela diz que me ama dentro do começo Acaba com este mistério se não enlouqueço Se você estiver me ouvindo agora Ligue dizendo onde é que você mora Sinceramente eu preciso conhecer Esta ouvinte que dá dor me faz sofrer Sinceramente eu preciso conhecer Esta ouvinte que dá dor me faz sofrer O alunzão especial A galera da Santa Clara que é abraço Galera do Canto Bonitinho Todos os fãs do Zé do Brega que é abraço Essa é mais uma música do Zé do Brega Brasil, Zé do Brega e Banda Estou à procura desse amor Por onde ela passou Minha vida é um fracasso Já não sei o que eu faço Já não sei mesmo quem sou Me mostra a direção Estrela do Canto Bonitinho Para acalmar meu coração Eu quero te encontrar Eu quero te amar Para matar minha solidão Eu quero te encontrar Eu quero te amar Para matar minha solidão Estrela do Canto Bonitinho Por onde ela passou Eu estou desesperado Para ter ela em meus braços Onde anda meu amor? Estrela do céu Me mostra o caminho Por onde ela passou Eu estou desesperado Para ter ela em meus braços Eu pago o preço que for Sendo brega e banda Ao vivo Por onde ela passou Minha vida é um fracasso Já não sei mais o que faço Já não sei mesmo quem sou Me mostra a direção Pra acalmar meu coração Eu quero te encontrar Eu quero te amar Pra matar minha solidão Eu quero te encontrar Eu quero te amar Pra matar minha solidão Estrela do céu Estrela do céu Me mostra o caminho Por onde ela passou Eu estou desesperado Para ter ela em meus braços Onde anda meu amor? Estrela do céu Estrela do céu Estrela do céu Me mostra o caminho Por onde ela passou Eu estou desesperado Eu estou desesperado Para ter ela em meus braços Eu pago o preço que for Estrela do céu Me mostra o caminho Por onde ela passou Eu estou desesperado Para ter ela em meus braços Eu pago o preço que for Especialmente A minha esposa Iracema Aquele abraço Eu estou desesperado Eu estou desesperado Essa é especial a todos os fãs que gostam da música do Zé do Brega. Aquele abraço. Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo, saudade. Essa casa sem você é triste, partiu com você a felicidade. Eu só sou feliz, junto com você, em nome do amor, e ainda assim, vem me socorrer. Eu só sou feliz, junto com você, em nome do amor, e ainda assim, vem me socorrer. Zé do Brega e Bamba! Nosso lar, se desmoronou, sem você aqui, eu me desespero, nesta casa. Sem você é triste, jurei de dar um amor sincero. Eu só sou feliz, junto com você, em nome do amor, e ainda assim, vem me socorrer. Eu só sou feliz, junto com você, em nome do amor, e ainda assim, vem me socorrer. Eu só sou feliz, junto com você, em nome do amor, e ainda assim, vem me socorrer. Alô, armazém, paraíba, aquele abraço. Alô, barceldo, disque gelado, aquele abraço. Alô, barceldo, disque gelado, aquele abraço. Alô, barceldo, disque gelado, simplemente encerrolar. Alô, barceldo, disque gelado, da casa. Alô, barceldo, disque gelado, da casa. Alô, barceldo, disque gelado, seu amor, e ainda assim, vem me socorrer. Se não existe sentimento Se quiser acabar, cabe de uma vez Se não me ama mais, nosso amor se desfez Vou buscar outra saída He, he, he He, he, he Não mais, não mais, não mais Não diga que eu não te amei He, he, he He, he, he Não mais, não mais, não mais Não diga que eu não te amei Os teclados, Valci, Giovanna Cordeó Por que a gente não consegue se entender? Oh, não Se existe amor entre ele e você Oh, não Tá ruim pra você, também tá ruim pra mim Nosso amor não pode se acabar assim Se não existe sentimento Se quiser acabar, cabe de uma vez Se não me ama mais Se não me ama mais, nosso amor se desfez Vou buscar outra saída He, 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 he He, he, he Não mais, não mais, não mais Não diga que eu não te amei He, he, he He, he, he Não mais, não mais, não mais Não mais, não mais Fazendo o melhor Puxote Valci, Luz, Teclaro Giovanna Cordeó Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Uma dor no coração Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Uma dor no coração Por que brigasse comigo Você merece esse castigo Foi você que provocou Esta situação Agora vem da solidão Volta, meu amor Vem correndo, por favor Especial pra galera do Cândido do Sul Alô, Pedro Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Uma dor no coração Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Falou no coração Por que brinca assim comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Esta situação Agora vem a solidão Oh, 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 oh Volta meu amor Oh, 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 oh Vem correndo por favor Oh, 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 oh Volta meu amor Oh, 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 oh Vem correndo por favor Alô, Tonho Ferreira Que abraço meu irmão Oh Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só faço amor com ela Tenho a mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Como sofre o meu pobre coração Tenho a mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Como sofre o meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só faço amor com ela Mulher bonita Mulher fobosa Mulher bonita Mulher gostosa No ciclado balcinho Giovanna Cordeon Serou a mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Como sofre o meu pobre coração Tenho a mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Como sofre o meu pobre coração Eu amo ela Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só faço amor com ela Mulher bonita Mulher fobosa Mulher bonita Mulher bonita Mulher gostosa Mulher gostosa Mulher gostosa Zé do Brega Melhor do Chote Eu amo ela Eu amo ela Só penso nela Se inscreva no canal. 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 E... 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 Já não deu nem meia-noite, e o salão já tá lotado Que forró, porreta, que forró mais arrochado Já não deu nem meia-noite, e o salão já tá lotado Só o fombreiro toque, toque dois toques mais um Toque, toque nesse forro, toque, 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 sirica Toque, 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 toque Faça a pão, Luiz Rosada, que o forró do Peru To, to, toque, toque, nheco, 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 nho, 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 nho Dó, 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 o safoneiro só faz dó As dessas só for Que forró, porreta, que forró mais arrochado Já não deu nem meia-noite e o salão já tá lotado Que forró, porreta, que forró mais arrochado Já não deu nem meia-noite e o salão já tá lotado Só fondeiro toque, toque dois, toque mais um Toque, toque nesse fora, toque pra consigo Toque, 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 toque Passa com dois doçada no forró número 1 Dó, 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 vinhéco, 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 vinhéco Dó, 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 só fondeiro só faz dó Hoje aqui o trem da mão e cada vez fica melhor Hoje à noite eu me arrumo Daqui eu não saio só Dó, 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 o salfoneiro só faz dó 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 Abre essa é só foda, tchau Alô, Suárez, variador Jô, foda, correó Dó, 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 dó 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 Legenda por Sônia Ruberti